Maria Santinha Maria Santinha Maria Santinha Está nos rolê de pulseirinha Virando o longo na boquinha Dançando com o copo na mão Maria Santinha Era bem comportadinha Não ia para a baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia O seu louco saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou Maria Santinha Virou Maria do Aladinha Com as amigas na rodinha Batendo na palma da mão Maria Santinha Está nos rolê de pulseirinha Virando o longo na boquinha Agora desce, vai no chão Tchau 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 Tchau